Há quem lembre da gente pela cor. Há quem lembre da gente pelos galhos de árvores. Há quem lembre da gente pelas águas. Somos a história de vida de muitos. E agora queremos ser lembrados não somente pelo que já fizemos, mas sim pelo que estamos fazendo e por tudo que ainda está por vir. MDB, o partido mais forte do Rio Grande do Norte. MDB, o partido mais forte do Rio Grande do Norte.